Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje estamos aqui mais uma vez trazendo mais um vídeo de bonsai pra vocês e com uma espécie diferente aqui pro canal pra estar mostrando pra vocês como fazer, né? Bonsai dessa espécie pau-ferro, né? A gente vai estar aqui fazendo uma roda de seleção de galhos pra que a gente venha estar ganhando cada vez mais harmonia no nosso projeto e pra que a gente venha também a conseguir um desenvolvimento muito melhor nos galhos que a gente precisa pois se a gente simplesmente deixar eles crescerem de qualquer maneira os galhos que não precisamos irão tirar a força daqueles que são necessários, pessoal Quais galhos eu devo retirar, né? Primeiramente a gente deve observar a nossa árvore e ver quais galhos, por exemplo, estão nascendo na mesma posição não é interessante a gente deixar um aglomerado de galhos crescendo no mesmo lugar porque isso pode gerar uma conhecidade invertida que é algo não desejado quando a gente está confeccionando bonsai e outro exemplo também que a gente deve retirar, por exemplo, são galhos desproporcionais o que são galhos desproporcionais? são galhos que são muito mais grossos do que os outros que voltando mais um pouco para o princípio da proporcionalidade, né? para a conicidade a gente deve lembrar que os galhos de baixo sempre serão mais grossos do que os de cima pois quando a gente vê uma árvore velha sempre a ramificação e os galhos mais altos vão se afinando, né? funilando outro exemplo também são galhos, né? que fazem curvas mirabolantes, né? tem gente que gosta, né? mas eu particularmente não gosto de deixar pois isso tira um pouco do brilho, né? da atenção que a árvore deve realmente chamar a atenção, né? pois por exemplo, né? quando a gente está observando a árvore a gente vai aí começa da parte de baixo do nebari é do chão ali, da árvore aí começa a subir, né? tem a linha de tronco tem o primeiro galho, o segundo galho aí do nada aparece uma curva que dá uma volta de 365 graus que tira essa atenção de todo o restante então quando você está tentando demonstrar uma coisa, né? que é uma figura completa de uma árvore e não simplesmente é... um detalhe que você viu ali deixou mirabolante um detalhe que vai chamar mais atenção do que a própria árvore em si, entendeu? então a gente deve sempre lembrar que a construção de uma árvore de bonsai ela deve ser vista em conjunto por completo não apenas por metade não apenas por parte é... um galho ele não é mais importante do que o outro, né? mas eles... a árvore em si como um conjunto completo ela forma ali uma harmonia e essa harmonia ela deve sempre ser buscada é... na construção é... e a gente deve sempre se prestar atenção é... em quais galhos a gente vai deixar pois muitas vezes um galho na posição errada é... pode até ser... um caminho para fazer uma outra forma de bonsai mas... se você quer fazer uma árvore por completo você deve deixar aquilo que combina com a sua linha de tronco é... com aquilo que você está construindo desde o começo se você tem um projeto para uma árvore, né? claro que projetos podem ser mudados mas... na maioria das vezes a gente segue aquele projeto que a gente criou que a gente imaginou e projetou para aquela árvore, né? por exemplo essa árvore aqui, né? eu estou projetando que ela venha a ser por exemplo uma árvore ex-guia que tem uma copa bem ramificada em cima e que lembre é... na natureza aquela árvore que a gente vê que é o pau-ferro ou popularmente chamado aqui na nossa região como jucato e... sempre quando a gente vê, né? ela vai ela segue é... muitas vezes quando ela vem um tronco único e ela segue subindo e lá em cima ela forma uma ramificação né? bem compacta assim... dessa maneira que a gente pode estar transmitindo aquele sentimento de uma árvore velha pois dessa maneira a gente encontra muitos exemplares na natureza claro me referindo sempre a árvore que a gente está utilizando aqui como exemplo, né? é claro que também tem outras formas que ela se apresenta na natureza por exemplo um estilo muito comum que a gente encontra essa árvore na natureza seria por exemplo um aglomerado de galhos, né? que seria um cabudachi vários troncos múltiplos troncos que formam aquela árvore e... mas a gente está buscando mais uma árvore tradicional assim um pouco que puxa mais um pouco para o comum, né? e... já que de semente a gente não tem muito assim o que fazer pois os caminhos vão ali de acordo com o que a gente traça essa árvore desde o começo, né? e... a não ser que a gente deixe por exemplo ela ali no chão engordando vários e vários anos, né? para que ela venha ganhar uma característica assim um pouco diferente deixe ela crescer quase que por conta própria sempre lembrando pessoal que quando a gente trabalha uma árvore no chão a gente deve sempre ter ramificações baixas para que quando a gente for começar a trabalhar novamente essa árvore a gente não venha ter que começar muitas vezes do zero, né? então sempre é bom a gente ter ramificações baixas para ter caminhos a seguir e... sempre bom lembrar que vocês devem sempre estar estudando bastante conhecendo a espécie buscando exemplos na natureza para que vocês venham a se inspirar, né? então é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou deixe seu like se inscreva aqui no canal para acompanhar mais novidades e não perder nenhuma novidade aqui coisa que a gente sempre está trazendo é conhecimento gratuito para vocês sobre bonsai e sobre como cultivar essas árvores maravilhosas que são os nossos queridos bonsais se você quer adquirir ferramentas de bonsai como essa que eu utilizo no vídeo basta clicar no primeiro link na descrição e você estará ajudando o canal e também comprando ferramentas de ótima qualidade com preço muito bom